O sistema é bruto, o sistema é band, hein, meu amigo e minha amiga? É, amigo, ó, eu, ó, valentinho aqui, ó, é, zóia de cobra comendo, vem lá de Feira de Santana com fome, aí fica assim comendo, tá comendo coxa coxinha ali, né não? Pupa, é boa? Não precisa nem falar, mas o cara vem lá de Feira de Santana, só aí fala de boca cheia, ó, o demônio é esse, ó, tem promoção hoje do coxa coxinha, viu? É, que tá aí, ó, quem tiver a frase mais criativa de corno, vai lá no Facebook, estamos transmitindo também pelo Uzi Albueno lá no Facebook, bota lá a sua frase mais criativa do coxo não ganha, ó, um vale, um kit da coxa coxinha, cadê os aplausos aí, rapaz? Não tem aplausos não, ué? Aê, isso aí, vai lá no Facebook, de novo aqui, de novo aqui, ganha, ó, a frase mais criativa lá, viu? No Facebook, tá ao vivo lá pelo Facebook também, e aí a frase mais criativa ganha um kit aí do coxa coxinha, que tá aqui também, é por isso que ele não para de comer, boca nervosa danada aqui, Gil Lima também, ali também. Feijoada também? Feijoada. Ah, coxa coxinha aqui, hein? Ei, que beleza, hein, coisa boa. Delícia. Ei, que beleza. Feijãozinho, ó. Esse veio de onde? Aí lá, lá da... Da Sete Portas. Da Sete Portas? Oi, feijão preto. É. Ah, pra mostrar aqui, né? Mostra aí, viu? Vai, pode mostrar. Gocinha, gostando assim. Mostra, vai. Vem cá, aê! Ei, aí sim! Budeco do Bruto já começa forte, hein? É, ó, deixa eu dar um... Vamos falar em forte, falar do meu parceiro desde 2009, 2008, né? Que a FTB, dezembro, fica muito melhor com as farmácias FTB. Na FTB é tão barato que você vai gastar bem menos na compra de medicamentos, em suplementos, fraldas e muito mais, sobrando aquele dinheirinho pra ajudar nas despesas de final de ano. E no presente de Natal, faça o teste, pesquise, vai descobrir que muita gente já sabe que o preço baixo de verdade é na FTB. E só a FTB tem o Elite 1000, hein? Ômega 3 de maior sucesso no Brasil por apenas R$ 39,99 com 120 cápsulas e comprando três unidades, você leva quatro, hein? Meu amigo, minha amiga, veja aí, veja aí! Tenha todos os benefícios do Ômega 3 com Elite 1000, o Ômega 3 de maior sucesso no Brasil. Elite 1000 é um produto exclusivo das farmácias FTB e está com uma promoção imperdível. Elite 1000 com 120 cápsulas por apenas R$ 39,99. Isso mesmo, Elite 1000 com 120 cápsulas por apenas R$ 39,99. Farmácias FTB, saúde e economia perto de você. Acesse farmaciasftb.com. É isso aí, farmácias FTB, a maior rede popular do Brasil, são mais de mil unidades. Sempre uma vai estar pertinho de você, tá bom? Siga nas redes sociais e acesse farmáciasftb.com. E esse Elite 1000 eu vou dar pro Nenho daqui a pouco, olha aí! Farmácias FTB, a maior rede popular do Brasil. São mais de mil unidades no país. Sempre vai ter uma perto de você. Perto de você. É isso aí, ó! Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uns caras aí que levaram os catiripapos da população lá de Saramandaia, roubando buzu, né? Aí chegou na delegacia, a gente descobre que um deles é corno. Olha aí, ó! Você já traiu ela? Não. Ela já traiu você? Eu traigo não, né? Você sabe que quem tá no estúdio hoje é o cantor Nenho, né? Conhece Nenho? Sei. Qual a música dele? Desça daí, seu cunho, desça daí. Será que você nunca tomou uma gaia? Desça daí, seu cunho, né? Como é? Canta aí, roubando. Manda um abraço pro cantor aí, Nenho. Vou dar um abraço pro cantor Nenho. Como é? Desça daí, seu cunho, né? Vira pra frente e fala pra ele aí. Não, não, deixa assim, Nenho. Tá aí, o Zéu. Os dois aqui, graças à polícia, se salvaram. Rapaz, é sucesso na delegacia, fora da delegacia. Sucesso em todos os lugares e hoje tá aqui, inaugurando o Boteco do Bruto Nenho. Seja bem-vindo, meu irmão. Meu querido Zéu, tudo bom, meu irmão? Prazer mesmo, imenso, tê-lo aqui, toda sua banda, viu, também. Sejam bem-vindos, viu? Prazer em tudo meu, eu te agradeço o convite. Mas que sucesso é esse, pelo amor de Deus? Não é, rapaz. Ninguém pode mais subir escada, não, irmão. Pode mais não. Subir escada. Agora, o bom de tudo isso, Zéu, se você reparar, não precisa mais pagar energia, não, conta de luz, não. Por quê, por quê? Porque se o cara sobe, não pode, o cara bota o som do carro, desce daí, pronto. Se for pra cortar a luz, não desce mais. Aumenta o som do carro e já foi. O cara desce e já foi. Você é de cachoeira também, né? Sou de cachoeira, sim. Você viu sua cidade lá, sob águas, muita chuva, né? Triste, né? Muita chuva lá, viu? Triste, mas é a natureza mesmo, né? É o tempo dela aí. Rapaz, e que... Olha lá, olha, olha, olha. Cachoeira é sua cidade aí, viu, Nen? É cachoeira. Manda um abraço lá pro povo lá. Um abraço, né, povo de cachoeira. Abraça demais. E que sucesso é esse, rapaz? Rapaz, pra te falar a verdade... Você é corno, Nen? Eu perguntei à minha mulher, ela disse que não. Ô, Nen, três segundos que você parou aí, foi meio complicado. Não entreguei, pô. Quando o cara pergunta, você é corno, você tem que dizer não. Eu perguntei à minha mulher, ela disse que não. É? É claro, tem que confiar. Se é o meu parceiro, eu confio nela. É verdade, é verdade. Eu acredito que não. São quantos anos de casamento? Seis anos. Seis anos de casamento, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E no passado, você já foi corno? Não, eu preciso responder. Chega, não precisa responder. No passado, eu tenho que parar pra tentar lembrar que é muita coisa. Ó, teve um amigo meu, que até era de uma banda que veio aqui. Ele disse que de 2016 pra trás, você não conta. É só de 2016 pra frente. Aí, então, eu tô liberto. Tá liberto? É, graças a Deus. Vamos cantar a música do momento? Vamos sim. É a música do momento. É a música que Bahia e Sergipe também cantam, porque a gente também está transmitindo, obviamente, é Bahia e Sergipe, a band. E essa aqui vai diretamente pro nosso diretor comercial da band, Ed. Vai cantar? Bora cantar? Rit do Carnaval, da Bahia. Rit do Carnaval. Desce daí. Desce daí, seu corno. Corno. É neio aqui no Brasil, gente. E a galera que tá no alto aí desce, viu? Porque essa realmente é pra machucar os corações. Desce daí, meu irmão. Desce daí, seu corno. Desce daí. Desce daí, seu corno. Desce daí. Desce daí. Desce daí, chifro do que que há. Você levou, foi ganhando, foi anas pra voar. Ô, paixão. Ô, leitinho. Ô, leitinho. Ô, meu irmão. Falando de amor. É porque você tá pra tomar com vocês aí, ô? Ô, leitinho. Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Despendurado, tentando se jogar. Eu fiquei sabendo, foi ganhada a sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela me via na mesa do cabaré. Os seus amigos tentaram lhe avisar. Mas, meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa agonia. Quem aprendeu, sabe, canta comigo assim, vai. Desce daí, seu corno. Desce daí. Desce daí, seu corno. Você levou, foi ganha. Me apaixonei, me apaixonei. Desce daí, seu corno. Desce daí. Desce daí, gaiudo. Desce daí. Desce daí, se tudo quer que há. Você levou, foi ganha. Não foi anas pra voar. Ô, paixão. Posso te abraçar minha cidade, Cachoeira, todo recuo, carro da Bahia. Desce daí, rapaz. Ô, Edinho. Ô, Edinho. Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Espendurado, tentando se jogar. Eu fiquei sabendo, foi ganhada a sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré. Os seus amigos precisaram me avisar. Mas, meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa agonia e vem a prata. Desce, desce, desce. Desce daí, seu corno. Desce daí. Desce daí, seu corno. Desce daí. Desce daí, chifrudo. Parecendo, é só o chapéu, hein? Deixa eu ver se ficou legal. Se combina, se combina. Desce daí, seu corno. Desce daí. Desce daí, gaiudo. Desce daí. Desce daí, chifrudo. Você levou, foi ganha. Não foi anas pra voar. Esse é o de corno, não é, pode? Valendinho, valendinho. Ô, paixão. Eita, meu Deus do céu. Rapaz, essa é a música do momento mesmo. Mesmo. Tem uns amigos nossos aqui fazendo um trabalho na Band. Eu disse, ó. Meu amigo, continue aí fazendo uma obra aqui da Band. Ele, não. Na hora do programa eu desço. Que não vou ficar nessa, né? E quem que tá no alto nessa hora? Pois é, e aí, essa música é de quem? Essa música são de grandes compositores, né? Aproveitar, mandar um forte abraço pra Valter Garrincha, moço pop, Edilson Santana, que fizeram uma canção maravilhosa que com certeza tá consagrada. E tudo pra ser a música do Carnaval da Bahia. Não, é simples. É porque ela tem uma linguagem simples que vai diretamente no povo e é de alegria. Esse negócio de corno, chifrudo, não sei o quê. Claro, as pessoas às vezes levam por mau caminho, mas não. Você vai com graça, com alegria. Verdade. E levando de... Eu acho que essa já é a música do Carnaval. Pra mim, essa é a música do Carnaval. Não é porque no Carnaval é complicado, não, nenhum. Não, hein, porra, já. Rapaz, tem quantos anos já de carreira? Seis anos já, né? Seis anos. Profissionalmente, tem uns seis anos. No decanto, desde criança, mais seis anos, eu comecei a fazer um trabalho profissional com a produtora, com o de certinho e tal. E também na luta. Quero aproveitar também, Zé, o que você se me permite, agradecer a Silvano Salles, né? E a Devil Novaes também, que regravou essa canção. Pois é, é verdade. E fortalecendo mais o projeto. Verdade, viu? Ó, daqui a pouquinho vai ter uma garçonete aqui. Eu tô querendo beber. Já comi coxa-coxinha ali. Eu quero beber também. Daqui a pouco... Nossa, garçonete. A garçonete ali? É, nossa garçonete aqui. Jambo. Acalma. Ave Maria. Eu vou até receber... Pela praude, tá? Vou até receber desse jeito, né? Meu irmão, aqui não tem jeito, não. Se o cara... O sistema aqui é bruto demais, viu? Brutíssimo. Brutíssimo, né, Jambo? Conhece meu amigo Nenho? Olá, Nenho. Tudo bom? Prazer. Desça daí, seu corno. Tem muito corno aqui? Rapaz, eu acho que... Mas uns 20 tem nesse estúdio aqui, viu? Elas uns 20 tem nesse estúdio. Faz parte. Vem cá, vamos fazer o seguinte. Queria que depois você servisse aqui alguma coisa pra esse povo aí, que esse povo é faminto, mas não bebeu nada ainda, viu? A garçonete chegou atrasada. Atrasada. A garçonete é o serviço. Ah, é? É. É a tarde peluda, né? Ela pode chegar atrasada, né? Pode ser. Ela pode chegar. Pode ser, meu amigo. Ela pode chegar. Só não pode deixar de chegar. Vamos com uma música pra ir pro intervalo, pode ser? Vamos sim. Monta uma música aí. Música de trabalho. Nossa, e Jambo, dança aí pra gente. Eu acho que o povo em casa quer que você dança, pode ser? Pode ser. Sabe dançar? Só tem coisa. Camisa G. Música de trabalho. Camisa G? Camisa G. Porra, não tem que vestir camisa G, viu, amigo? Quem é esta camisa G? Que você tava vestida onde? Hoje certo de manhã, na história do Instagram, em um quarto de férias. Ô, paixão! Música de trabalho. Já foi algum tempo, mas de conversa ainda penso, nem como pôde terminar. Eu sei que você está bem, e que talvez não pense mais em mim. Mas saiba que eu te quero bem, e já estamos aqui, tem uma pergunta pra fazer. E de quem é esta camisa G, que você tava vestida onde? Hoje certo de manhã, na história do Instagram, em um quarto diferente. Isso me fez lembrar da gente, e que você me fez lembrar da gente. Eu sei que você está bem, e que talvez não pense mais em mim. Mas saiba que eu te quero bem, mas saiba que eu te quero bem, e já estamos aqui, tem uma pergunta pra fazer. De quem é esta camisa G, que você está bem, e que você me fez lembrar da gente. 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 Tchau, tchau.